Você fez uma cobertura da CCXP como repórter, me falaram que você teve um erro grave com o Saci, o que que aconteceu? Nossa cara, Saci, se você estiver assistindo isso, você me perdoa, tá bom? Eu não consigo acompanhar todos os cenários, certo? Mas deveria. Eu malemar acompanho o The Rainbow Six Seed. E daí a gente foi entrevistar o Saci, e o Fanta, nosso querido Fanta. Grande Fanta. O nosso chefe de 15 anos de idade. Pois é. Ele virou e falou assim, ô, chama lá o Saci e tal, entrevista ele, que ele é o melhor sentinela do Brasil. Agora, tá bom né? O cara manja, sabe quem é o Saci, tal, sabe tudo, já passou o que eu tinha que... Beleza né? Melhor sentinela do Brasil. Primeira coisa que eu fiz. Fala Saci, tudo bom? Aqui é o Nerdinheiro, estamos com o SBT Games e tal. É verdade, estamos aqui entrevistando o melhor sentinela do Brasil. Ele olhou bem pra mim e falou assim, quase né cara? Iniciador. Mano, eu juro que eu fiquei com vontade de parar ali e enfiar o microfone na cara do Fanta, velho. Aí eu... Cara, o que você faz uma hora dessas? Você vai falar, opa, fui mal. Eu virei assim, produção, alô? RH? Contrato de demissão? Ah, tá bom. Desculpa, então essa é a minha última entrevista com o SBT Games. Obrigado, Saci, por ter agonhado a minha carreira. E daí tipo, então estamos com o melhor iniciador do Brasil e daí segue e fala, entendeu? Fanta Troll.